Te procurei pela casa Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo Muito bem Saí pela cidade Louco de saudade Chupa fortes e paixão Você E a primeira flor Então a feira Coração não encontra mais Quero encontrar meu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Ele encontra meu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltam pedaços de mim Quero encontrar meu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Conta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor 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 Quero encontrar meu amor